Bom dia, queridos irmãos, que a graça poderosa, maravilhosa do Senhor continue sustentando a sua vida e família. Abra a sua Bíblia em Jeremias capítulo 18, é um texto muito conhecido, uma metáfora muito conhecida, que está aqui no livro de Jeremias. A Bíblia, ela contém em sua linguagem, em sua literatura, diversificada, figuras de linguagem, analogias, parábolas, metáforas. E aqui essa do barro e do oleiro é muito interessante. Vamos lá, Jeremias capítulo 18, de 1 a 6. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor, levante-se e desça até a casa do oleiro e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, casa de Israel, será que não posso fazer com vocês, como fez este oleiro, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Amém, queridos? Deus tinha uma mensagem para o seu povo, queria que Jeremias a transmitisse, Deus o chama e manda ele ir na casa do oleiro, desce ali e eu vou falar contigo ali. O oleiro estava fazendo um vaso, o vaso se estragou e ele então do barro, do mesmo material, faz um outro vaso e a mensagem que Deus queria transmitir ao povo de Israel estava exatamente ali, e a pergunta de Deus é, eu posso fazer com vocês, ó casa de Israel, o que o oleiro fez com o barro? É isso que eu quero fazer com vocês, casa de Israel, o que o oleiro fez com o barro? Eu quero tirar algumas lições aqui, deixe a sua Bíblia aberta por favor, e vejamos o que esse texto tem a nos transmitir daquilo que Deus está revelando a nós. primeiro, eu vejo e você vê com certeza o barro na casa do oleiro, e o verso 1 e 2, palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor, levante-se, desça até a casa do oleiro e lá você ouvirá as minhas palavras, eu acredito que Jeremias conhecia muito bem o que acontecia numa olaria, como os vasos eram fabricados, mas Deus manda ele ir lá, vai lá na casa do oleiro, possivelmente lá no vale de Inom, ao sul de Jerusalém, onde Jeremias estava, e Deus diz vá lá, eu quero falar com você lá, e eu gosto dessa expressão, casa do oleiro, e claro, está evidente aqui, que nós somos representados pelo vaso, pelo barro, e Deus o oleiro, barro nós somos, e Deus é o oleiro, então Jeremias está indo para a casa do oleiro, Deus manda ele para a casa do oleiro, e eu gosto de pensar nessa expressão, casa do oleiro, e eu assim, quero aplicar isso, a casa de Deus, onde Deus trabalha, lógico irmãos, que nós sabemos que hoje não é o templo, nós somos casa, o Espírito Santo habita, em nosso coração, e Deus não se limita ao templo, Deus não pode habitar em construções humanas, ele habita em nós, mas é muito interessante irmãos, o valor que o povo de Deus, dava a adoração no templo, no templo, onde o povo de Deus se reunia, onde havia esse ajuntamento, lugar de adoração, de oferecer sacrifícios, ofertas, onde Deus se manifestava, onde Deus se revelava, queridos, eu não acredito, pelo fato de Deus habitar em nós, que nós devemos hoje desprezar o santuário, desprezar o templo, e Jesus diz, que a minha casa será chamada, casa de oração, casa de oração, então o templo, o santuário, o lugar que a igreja reservou, para adorar a Deus, para servir ao Senhor, continua tendo valor, aqui nós nos reunimos em nome de Deus, aqui nós nos reunimos para servir ao Senhor, onde temos comunhão, a igreja, é mais facilmente, tem mais facilidade de ter comunhão, de estarmos juntos, porque daqui a pouco, e cada um vai para o seu canto, então é muito importante, nós entendermos que, a reunião do povo de Deus, o encontro da igreja, no templo, continua sendo importante, continua a ter valor, aqui Deus é cultuado, a palavra de Deus é pregada, é estudada, então há valor, sim, hoje, há muito valor nessa reunião, queridos, nós, passamos por uma pandemia, ainda estamos, não vamos dizer que passamos por tudo, mas a crise maior, já passou, graças a Deus, e nós fomos impedidos, impedidos, de estarmos juntos, os templos, não estavam sendo usados para reuniões, para o culto, para a adoração a Deus, continuavam sendo transmitidos, graças a Deus, né, online, mas, irmãos, quem não sentiu falta, queridos? irmãos, eu confesso, eu acho que eu falei isso aqui um dia, eu estava pregando um dia aqui, gravando, né, irmão, me deu uma angústia no coração, de não ver os irmãos, tinha gente aqui, né, pessoal da equipe e tal, mas eu tive que me controlar, para não passar isso, né, na hora da pregação, mas me deu uma angústia, tão grande, queridos, uma tristeza, de não ver, o rosto dos irmãos, então, essa comunhão, esse contato, esse, como vai, meu irmão, esse orar uns pelos outros, esse abraço, esse aperto de mão, faz muito bem, queridos, nós sentimos falta, nós tivemos irmãos, que testemunharam, irmãs, que quando, depois da pandemia, depois que foi liberado, quando chegou aqui, chegaram aqui no portão, começaram a chorar, começaram a chorar, o Salmo 84, verso 10, o salmista diz, um dia nos teus atros, atros, vale mais do que? mil, em qualquer outro lugar, a Bíblia, a mensagem, diz, um dia passado, na tua casa, neste lindo lugar, de adoração, é melhor, do que várias temporadas, nas ilhas mais belas, prefiro, esfregar o chão, da casa do meu Deus, a ser honrado, no palácio, do pecado, é uma verdade, irmãos, é por isso, que o salmista Davi, no 122, Salmo 122, 1, ele diz, alegrei-me, vamos, a casa do Senhor, a ideia ali, é, meu coração, pulou de alegria, quando, alguém me chamou, vamos lá, na casa do Senhor, e você sabe, que, há muitos, salmos, que são, cânticos, de peregrinação, de romagem, de degraus, de subidas, como, como queira, né, e, eram, os hinos, que eles cantavam, que o povo de Deus, cantava, quando saia, de diversos lugares, e, estavam indo, em direção, a Jerusalém, e, eles cantavam, naquela subida, com alegria, com satisfação, eles iam, cantando, as caravanas, saiam, de diversos lugares, nas festas, né, e, iam, com essa alegria, com essa satisfação, adorando a Deus, levando seus animais, para o sacrifício, e assim, sabe, aquela, aquela alegria, contagiante, de todo mundo, às vezes, parece que, nós perdemos, um pouco, essa alegria, essa satisfação, parece que, o coração, mas, não pula, de alegria, quando, chega, o momento, de nós, nos reunirmos, o dia, da reunião, de ir para a escola, bíblica dominical, de ir para o culto, de ir para a adoração, e, servir ao Senhor, parece, que, alguns, perderam, essa alegria, irmãos, mas, o povo, de Deus, reunido, é muito, importante, a casa, do oleiro, a casa, de Deus, vá, a casa, do oleiro, e lá, eu vou falar, com você, segunda crônica, 715, que você conhece, que a gente sempre gosta, de citar, e tem um, um quadro, ali fora, nessa entrada aqui, diz assim, os meus olhos, estarão abertos, e os meus ouvidos, estarão atentos, a oração, que se fizer, nesse lugar, não é sacralizar, não é nada disso, irmão, mas, é o povo de Deus, reunido, ali, o Senhor, ordena o que? a bênção, o Senhor, dispensa a bênção, suas bênçãos, quando, o seu povo, está reunido, você lembra, do Salmo, 73, de Azaf, Azaf, quase caiu, não é? Ele, quase escorregou, ele teve assim, na beirinha do abismo, em uma crise, uma crise, e aí, o que que acontece? Quando ele, entra no santuário, ele enxerga, sua visão se abre, ele, ele vai ver, o significado, a importância, da comunhão com Deus, muito mais, do que os bens materiais, porque ele estava, olhando para a vida dos outros, passando perrengue, não é? E olhando para a vida dos outros, o que que eu estou passando por isso? E os outros maus, estão aí, nadando, no dinheiro, nas facilidades, e ele entra, aí ele, aí ele, enxerga, o valor, de ter, o Senhor, de o Senhor nos ter, da comunhão com Deus, ele vê o fim, dessas pessoas, aí ele fica, com o coração em paz, satisfeito, satisfeito, mas, há esse detalhe, quando eu entrei no santuário, eu tive a resposta, Isaías, teve a sua chamada, teve a sua visão, no templo, quando ele estava no templo, ele teve a visão de Deus, da santidade de Deus, ele olhou para ele, viu o seu pecar, ele buscou o perdão, a restauração, Deus, concedeu a ele, e a chamada, a ponto de ele dizer, eis-me aqui, envia-me, a mim, então irmãos, vamos dizer assim, quando estamos na casa de Deus, há três encontros, há três encontros, primeiro, encontro com Deus, porque você vai cultuar, o que eu vou receber? eu sei que você recebe, e eu recebo também, mas eu vou oferecer, eu vou oferecer, eu vou oferecer, meu culto a Deus, eu vou oferecer, minha adoração a Deus, é o Senhor, que vai me assistir, eu vou oferecer, o meu melhor, eu vou oferecer, é o primeiro encontro, nosso encontro com Deus, é o segundo encontro, é o encontro com os irmãos, essa comunhão, irmãos, os filhos de Deus reunidos, onde todos são iguais, não tem diferença, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é mais importante do que ninguém, todos são iguais, diante de Deus, é a família de Deus reunida, e o terceiro encontro, é o encontro, com nós mesmos, quando Deus fala ao nosso coração, quando nós nos enxergamos, nós nos enxergamos, nossa necessidade, nossa carência, nosso pecado, e o quanto dependemos de Deus, o quanto não somos melhores que ninguém, e aí, olha, a gente olha para dentro, dentro de nós, isso acontece, irmãos, e eu gosto de pensar ainda, aqui irmãos, o barro, ele é extraído, e ele é levado para a casa do oleiro, ele está no bruto, queridos, ele está no bruto, é a primeira fase, na construção, de um vaso, e eu vejo aqui, o símbolo da salvação, quando nós somos resgatados do mundo, e levados, para Deus, do reino das trevas, para o reino da luz, o barro é tirado, e levado para a casa do oleiro, e Colossenses 1,13,14, diz assim, ele nos libertou do poder das trevas, e nos transportou para o reino, do seu filho amado, em quem temos a redenção, a remissão, dos nossos pecados, o barro sai lá, da lama, do mundo, e transportado, para a casa do oleiro, é o símbolo, da nossa redenção, da nossa salvação, Deus nos tirou do mundo, do Egito, e está nos guiando, nos levando, para o seu propósito, alguém comparou, a arca, a igreja, ou a igreja arca, e a comparação foi muito, é muito interessante, porque, dentro da arca, a família de Noé, e os animais, passaram quanto tempo irmãos? não, 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 deixa para lá, fica para pesquisa, hein, mais de um ano, mais de um ano, eles, a hora que entraram, da hora que saíram, o dia que entraram, e o dia que saíram, agora, você imagina, o que se passava, lá dentro, você, às vezes, recebe, alguém da família, passar uma semana, né, aquela filharada, que chega, e tal, sobrinho, e tal, e a sua casa, fica uma beleza, a harmonia, maravilhosa, né, quando as crianças, começam a brigar, e tal, aquele negócio todo, você imagina, Noé, com a sua família, na arca, com aquela bicharada, toda, aquele perfume, maravilhoso, lá dentro, e alguém, nessa comparação, disse, olha, com todos os problemas, na arca, estava melhor, porque fora da arca, estava a morte, os cadáveres, estavam lá fora, então, na arca, estava melhor, e nessa comparação, a gente, dá graças a Deus, irmãos, porque a igreja, com todos os seus problemas, com todas as suas dificuldades, porque a igreja, só eu e você, né, irmãos, estou falando de mim, e de você, né, com todas as nossas mazelas, a igreja, continua sendo o melhor lugar, não vá para o mundo não, não volte para o mundo não, Deus te resgatou do mundo, Deus te resgatou do Egito, e te colocou na igreja, você é a igreja de Jesus, somos salvos em Cristo de Jesus, família de Deus, povo de Deus escolhido, queridos, isso é privilégio demais, o barro foi tirado, e foi trazido para a casa do oleiro, nós estamos na casa do oleiro, louvado seja Deus por isso, a segunda lição que eu quero tirar aqui, irmãos, é que o barro, agora está, na roda, do oleiro, foi levado para a casa do oleiro, agora ele está na roda do oleiro, verso 3, desci a casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando, sobre a roda, e você sabe qual é a ideia, que é uma roda embaixo, e uma roda em cima, ele rodava, que não tinha motor, nessa época, então, rodava aqui, e era feito aqui, então, na verdade, eram duas rodas, a roda de baixo, e a roda de cima, então, estava lá, o barro, na roda, e aqui, irmãos, eu entendo, que é o momento, da limpeza, do barro, no barro, sempre havia algumas pedras, pedrinhas, raízes, até caco de vidro, lixo, enfim, muita coisa, que precisava ser, tirada, limpo, o barro, tem que ser, limpo, ele tem que passar, por uma, limpeza, e quando nós estamos, na roda do oleiro, irmãos, é, a segunda fase, da construção, da obra de Deus, em nós, para nos tornarmos vaso, limpeza, limpeza, sair, do barro, tudo, que não é, barro, e aqui, é o símbolo, da santificação, que é isso, ah, irmãos, nós, nós somos, tirados do mundo, é por isso, que a ideia, de, é, venha como está, é verdadeira, mas Jesus, não nos deixa, como, estamos, ele nos transforma, venha, a pessoa, não tem que ser, melhor, ser melhorada, lá fora, para vir, para Jesus, ela tem que vir, como ela, está, e aí, vai começar, botá-la, o quê? Na sua roda, vai começar, a limpeza, vai começar, a santificação, ele vai tirar, de nós, aquilo, que não nos pertence, aquilo, que não se ajusta, a estarmos, na casa, do oleiro, a sermos, igreja, de Jesus, isso, não faz parte, da sua vida, agora, ele vai começar, a fazer, essa limpeza, ah, irmãos, como é importante, nós pensarmos, no início, dessa obra, de Deus, em nós, em termos, de santificação, ele vai tirando, tudo aquilo, que não presta, da nossa vida, segundo a Coríntios, capítulo 7, verso 1, diz assim, portanto, meus irmãos, meus amados, tendo, tais promessas, purifiquemo-nos, de toda impureza, tanto da carne, como do espírito, aperfeiçoando, a nossa, santificação, no temor, de Deus, segundo a Timóteo, 2,21, assim, pois, se alguém, se purificar, desses erros, será, utensílio, para, honra, santificado, e útil, ao seu senhor, estando, preparado, para, toda, boa, obra, santificação, se, queremos, ser, vasos, para, honra, é, necessário, santificação, tirar, da nossa, vida, tudo aquilo, que não, não é de Deus, e, aí, vem a, pergunta, para, cada um, de nós, o que, que, precisa, ser, tirado, da minha, vida, quando, eu digo, nada, é, até, um, pecado, né, João, diz, que, se, alguém, diz, que, não, tem, pecado, é, o que, mentiroso, a verdade, de Deus, não, está, em, nós, irmãos, há, vícios, às vezes, na nossa, vida, que, precisam, ser, tirados, há, murmurações, que, precisam, ser, arrancadas, da nossa, vida, há, palavrões, nos, lábios, de, muitos, crentes, que, quando, perde, a, estribeira, quando, está, com, raiva, aí, a, pessoa, fala, sair, da, graça, alguns, até, usam, essa, expressão, que, ninguém, rodeia, baiana, não é, não tem, essa, expressão, que, isso, irmão, que, isso, cadê, a, temperança, fofocas, que, a, gente, acha, que, não tem, problema, né, mentira, tão, normal, isso, é, tão, comum, todo mundo, maledicência, tão, desobediência, aos pais, sim, qual o problema, os adolescentes, são, até, incentivados, você, faz, tudo, que, seu pai, diz, que, sua mãe, fala, você, não tem, nada, escondido, más, companhias, que, estão, contaminando, como, é, que, é, o namoro, será, que, é, o namoro, na presença, de Deus, ou, alguma coisa, precisa, ser, tirada, certas, certos, movimentos, certas, carícias, toques, em determinados, lugares, que, precisam, ser, tirados, de um namoro, cristão, verdadeiro, vida, sexual, sem, casamento, tem, que, acho, que, não tem, problema, tem, que, experimentar, primeiro, antes de, casar, para ver, se, dá, certo, não é, onde está isso, na palavra de Deus, isso é conceito do mundo, de quem não conhece, a palavra de Deus, e, não é só, de adolescentes, e jovens, não, adultos, meu irmão, minha irmã, pare, de postar, fotos sensuais, nas redes sociais, para com isso, 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 é um mau testemunho, para, de ficar, usando, expressões, sobre, alguém, sobre, alguém, a pessoa, pode, até, ser, mas, não, fica bem, na sua boca, não, fica bem, no seu, instagram, no seu, no seu, um monte de coisas, que eu não sei os meus nomes, não, muita coisa, não, fica bem, para você, certas, concordar, é, como é que é, curtir, certas, coisas, não, fica bem, para o seu, testemunho, para a sua, posição, como, servo de Deus, como, serva do Senhor, não, fica bem, esse, palavreado, na sua, rede social, não, fica bem, para com isso, para com isso, santificação, limpeza, terceira lição, parte do verso 4, agora o barro está nas mãos do oleiro, de maneira diferente, estava ali para ser limpo, agora o barro, nas mãos do oleiro, verso 4, como o vaso, que o oleiro fazia, de barro se extrava, agou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele, outro vaso, segundo bem lhe pareceu, então a palavra do Senhor, veio a mim, dizendo, casa de Israel, será que não posso fazer, com vocês, como fez esse oleiro, diz o Senhor, eis, que como o barro, na mão do oleiro, assim são vocês, na minha mão, ó, casa de Israel, aqui o barro, vai ser amassado, trabalhado, e quem já mexeu com o barro, sabe que, ele precisa de destratamento, aliás, até para fazer um bolo, quem faz bolo aí, as irmãs que fazem bolo, é de fubá puro, sem trigo, com aquela, com aquela sementinha, como é que é? erva doce, pode fazer, trazer para vender, para missões, está vendo missões aí, pode, um ou dois, eu garanto, não é, levar, sabe que tem, a massa tem que estar bem homogênea, não é? nesse processo, queridos, saem, as, sujeiras, mais, invisíveis, porque, ele vai colocando água, para amolecer, o barro, para ficar, maleável, trabalhável, para ele manusear, e ele vai misturando água, queridos, esse processo, é a continuação, da santificação, nas mãos, do oleiro, as impurezas, invisíveis, aos olhos, vão sendo retiradas, porque a água, deixando o barro, mais molinho, vai mostrando, outras impurezas, que nós guardamos, no coração, que ninguém vê, que marido, não vê, que esposa, não vê, que pai e mãe, não vêem, mas, que são, impurezas, só, o oleiro, vê, e ele quer retirar, irmãos, às vezes, nós não temos, vamos dizer assim, pecados grosseiros, que os outros veem, mas, o oleiro divino vê, ele está vendo, o quanto, o orgulho, o orgulho, de uma pessoa, atrapalha, o seu crescimento, a sua maturidade, o quanto, a vaidade, de uma pessoa, atrapalha, o seu processo, de santificação, a sua presunção, o quanto, os maus pensamentos, que ninguém vê, atrapalham, o nosso crescimento, espiritual, às vezes, desejo de vingança, ódio, amargura, falta de amor, falta de amor, falta de temperança, no tratamento, com as pessoas, especialmente, dos que estão, dentro da nossa casa, casar, porque, às vezes, a pessoa tem, ah, trata bem, os outros, mas, não trata bem, o seu cônjuge, não trata bem, os seus filhos, lá fora, é uma beleza, mas, dentro de casa, é um terror, a falta de amor, omissão, que ninguém vê, desobediência, ninguém vê, mas, o oleiro, vê, e, isso, precisa ser tirado, da nossa vida, irmãos, desejos, imorais, paixões, carnais, pecados, secretos, Paulo, disse a Timóteo, que, há pecados, que logo, serão revelados, mas, há outros, que demoram, a ser revelados, mas, serão, também, porque, nada, ficará, encoberto, diante de Deus, pecados, secretos, irmãos, essas, impurezas, precisam, ser tiradas, e é, com a água, da vida, sendo, entranhada, em nós, barro, é, que, essas, coisas, vão sair, porque, Jesus, vai, tomando, lugar, na nossa, vida, vai, trabalhando, no nosso, interior, no nosso, coração, irmãos, para, que, nos tornemos, o que, ele, deseja, porque, sem isso, será, impossível, será, impossível, e, aí, Deus, o oleiro, vai querer, vai, trabalhando, para, nos tornar, o que, a imagem, de Jesus, do rei, da glória, aí, ele, vai, transformando, nosso pensamento, nosso pensar, nosso agir, nosso falar, as coisas, começam a mudar, transformação, o eu, vai sendo o que, destronado, não sou mais eu, agora, não sou eu, é, é Deus, Jesus, é que está no trono, da minha vida, o mais importante, não é a minha vontade, o que eu acho, o que eu quero, é a vontade, de Deus, você acha, que, aquilo que você, pensa, é sempre o certo, os seus conceitos, o seu modo, de pensar, é sempre o melhor, você acha, porque, nós nos enganamos, irmãos, não, eu penso assim, essa é a minha filosofia, eu acho que, é, acho daqui, acho dali, e o que a palavra, de Deus diz, irmãos, o que, que Deus quer, o que Deus, espera de nós, a gente fala, de sonhos, não é, e os sonhos, de Deus, não são mais importantes, que os nossos, queridos, os nossos, o que Deus, quer para a sua vida, meu irmão, minha irmã, Gálatas 2, 20, que você conhece, Paulo diz, estou crucificado, com Cristo, logo, já não sou eu, quem vive, mas, Cristo vive em mim, e esse viver, que agora, tenho na carne, vivo, pela fé, no Filho de Deus, que me amou, e se entregou, por mim, então, a nossa vida, vai se identificando, com a vida, de Jesus, vai se entrelaçando, veja bem, não é, concordar com a gente, é eu, me submeter a Jesus, essa modelagem, tem que ser, de acordo, com o oleiro, não é a minha vontade, mas a do Senhor, e aí, conforme você vai, Jesus, vai inundando, seu ser, seu coração, o fluir, do Espírito Santo, de Deus, vai fluindo, na sua vida, as coisas, vão mudando, irmãos, porque o barro, está, nas mãos, do oleiro, mais uma vez, o verso 4, como o vaso, que o oleiro, fazia de barro, se estragou, nas suas mãos, ele tornou, a fazer dele, outro vaso, segundo bem, lhe pareceu, alguém pode perguntar, mas pastor, nas mãos do oleiro, o varro se estragou, às vezes, nós precisamos, ser quebrados, para surgir, uma nova, pessoa, aquilo, ali, tem que, acabar, vamos, refazer, precisamos, ser refeitos, quebra, minha vida, tem um, quebra, minha vida, e faz, de novo, eu quero, ser, um vaso, novo, nas mãos, de Deus, vamos, ser, vaso, segundo, a sua vontade, não é, o que, queremos, mas, é, o que, Deus, quer, nós, não escolhemos, o tamanho, ah, eu quero ser, um vaso, de tal tamanho, assim, grande, pequeno, tal formato, é, Deus, que define, é, Deus, que vai dizer, como, você será, como, eu, devo, ser, será, segundo, a vontade, de, de, deus, agora, por último, ó, barro, na casa, do oleiro, barro, na roda, do oleiro, barro, nas mãos, do oleiro, e agora, pastor, não estou vendo, no texto, não está vendo, porque não está, agora, é, o vaso, no forno, do oleiro, no forno, que não está, especificado aqui, mas, em outros textos, nós vamos ver isso, eu já fui, no Olaria, não sei se você já foi, aliás, tem um, 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 bairro, né, chamado, Olaria, por quê? Porque, lá, existiam, muitos, fornos, de fabricação, de vasos, de tijolos, muitos, uma família, era dona, família ferreira, é, acho que é Morro do Alemão, eu notei aqui, peraí, eu tenho que olhar meus boços, irmãos, é, Morro do Alemão, ele era dono, eles eram donos, do Morro do Alemão, e tinha muito barro vermelho, e aí, ele começou, o trabalho, nas rolarias, fazer rolarias, e a coisa, olha, se espalhou, e aí, os fornos, eram vistos, naquela fazenda, naquele lugar, na propriedade, muitos, por isso, Olaria, começou em 1821, tá, então, todo oleiro, tem um forno, tem um forno, irmãos, porque, os vasos, precisam, passar, pelo fogo, para quê? Para, quando forem usados, eles terem a dureza necessária, a resistência necessária, para não se quebrar à toa, para o líquido, colocado ali, não vazar, e às vezes, nem, é, como é que chama, dilatar, é, dilatar também, trincar, enfim, ele precisa, passar, pelo fogo, ah, e aí, começa, pesar, no nosso calo, lá em Vitória, no Espírito Santo, e na Bahia também, a muqueca, geralmente, é feita em quê? panela de barro, aquela panela, passa pelo fogo, e às vezes, em casa, você precisa, queimar ainda, a panela, ele tem, tem um, uma etiquetazinha, uma orientação, um manualzinho, para dizer, como você faz em casa, com óleo, e tal, aquele negócio, enfim, dá mais, uma queimada, e aí, vem aquela muqueca, irmãos, aquele peixe gostoso, com um molho, aquele camarão, em cima, assim, deu fome, puxa vida, aí, vem, para a mesa, aqui, borbulhando, que coisa deliciosa, irmãos, mas, tem que passar pelo fogo, querido, para ser útil, tem que passar, pelo fogo, Salmo, 17, 3, sondas, sondas, o meu coração, de noite, me visitas, provas-me, no fogo, e não encontrarás, em mim, nenhuma transgressão, nenhuma iniquidade, 1 Pedro, 4,12, amados, não estranhe, o fogo, que surge, no meio, de vocês, destinados, destinado, a polos, a prova, como se, alguma coisa, extraordinária, estivesse acontecendo, olha só, o que, que Pedro está dizendo, aposta o Pedro, gente, a fornalha, o fogo, é para nós, então, não estranhe isso não, isso faz parte, da vida cristã, isso está em consonância, com a vida cristã, com o processo, de preparação, de Deus, então, nós passaremos, por lutas, aflições, provações, o mundo, perseguiu, a Jesus, perseguiu, a igreja, primitiva, e, continua, perseguindo, os verdadeiros, cristãos, a igreja, não se torna, fiel, por ser, perseguida, ela é, perseguida, porque, é fiel, quando não é, é outra, conversa, segundo, Timóteo, 3,12, na verdade, todos os que querem viver, piedosamente, em Cristo Jesus, serão, perseguidos, padecerão, outra tradução, padecerão, perseguições, e, texto bem conhecido, João, 16, 33, no mundo, vocês terão, passarão por, aflições, mas, não, percam o ânimo, não, não, percam a coragem, tenham coragem, porque eu venci, o mundo, então, irmãos, o diabo, tenta para nos destruir, Deus nos prova, para nos purificar, e nos preparar, por isso, as provações, estão na agenda, de Deus, o forno, faz parte, da preparação, do vaso, eu sei que, falar isso, não é muito popular, irmãos, falar, falar que nós vamos ser, perseguidos, torturados, passar por lutas, dificuldades, isso, não dá ibope, não agrada, aliás, vocês sabem, muito bem, que a pregação, de Jeremias, foi rejeitada, porque, Jeremias, estava, e eu vou falar isso, à noite, estava falando, do cativeiro, da falta, de arrependimento, do povo, e do castigo, que viria, mas, o povo, não queria ouvir, isso, não, irmãos, o povo, queria ver, ouvir, os falsos profetas, que falavam, de vitória, que nada, de mal, ia acontecer, que eles, poderiam continuar, na mesma vida, que estava, tudo certo, Deus, não ia fazer, um negócio, desse, e Jeremias, sofreu, por causa, disso, irmãos, porque, não pregou, o que o povo, queria, ouvir, é muito, mais fácil, dizer assim, Deus, não quer, o seu sofrimento, parece, estranho, e ouvir isso, não, irmãos, está, na agenda, de Deus, o sofrimento, que isso, pastor, Deus, não quer, o nosso sofrimento, Deus, não quer, que passemos, por aflições, o sofrimento, não é de Deus, tem até, uma plaquinha, em algumas igrejas, para de sofrer, venha, para a igreja, tal, pare, de sofrer, Deus, não é sádico, irmãos, e nós, não somos, masoquistas, mas, está, na agenda, de Deus, passarmos, por lutas, e provações, porque, você pode ver, estude, a vida, dos grandes, servos, de Deus, servos, do Senhor, todos, eles, passaram, por aflições, por muitas lutas, para que, para serem, preparados, para ser, benção, como foram, de outra forma, não seriam, eles, teriam que passar, pelo fogo, então, queridos, a fornalha, das aflições, não é, para nos destruir, é, para nos, construir, a imagem, de Deus, o forno, o forno, ficava, na casa, do oleiro, o forno, ficava, na casa, do oleiro, irmãos, para, deixar, o vaso, forte, resistente, íntegro, preparado, agora, uma coisa, interessante, o oleiro, sabia, a temperatura, do forno, certa, e o tempo, que o vaso, tinha que passar lá, temperatura, e o tempo, isso diz, alguma coisa, a você? Deus sabe, as lutas, que permite, na sua vida, e o tempo, que elas, devem durar, a gente, se pudesse, nem um minuto, aliás, nem chegava a luta, mas, Deus é que sabe, irmãos, e Deus, não vai permitir, uma aflição, uma aprovação, além das suas, forças, e, por mais tempo, do que o necessário, para preparar você, então, meu irmão, minha irmã, está passando, por lutas, e aflições, provações, Deus, está preparando você, Deus, está trabalhando, na sua vida, não estranhe, isso não, amém, queridos, quero concluir, Deus, está trabalhando em nós, nós somos barro, barro, na casa do oleiro, barro, na roda do oleiro, barro, nas mãos do oleiro, barro, no forno, do oleiro, agora, preste atenção, se você, um dia, for numa olaria, observa, um detalhe, triste, do lado do forno, sabe o que é que tem? Uma pilha de cacos, barro, que não resistiu, a sua preparação, vaso, que não resistiu, ao fogo, a fornaia, e ele então, racha, se quebra, e nesse processo, queridos, não tem como mais, se amolecer, ele já passou por isso, agora, é, lixo, lixo, meu irmão, minha irmã, dê glórias a Deus, porque Deus, está trabalhando, na sua vida, Deus, não desistiu, de você, ele está, te preparando, então, resista, não, desista, não, não esmoreça, não, murmure, vá em frente, tenha fé, busque sustentação, na palavra de Deus, 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 não, não desistiu, de você, ele está, trabalhando, na sua vida, um, um, irmão, uma vez, fez uma oração, dizendo assim, senhor, não desista, de mim, não tire, olha a expressão, que ele usou, não tire, de dentro de mim, os andaimes, não tire, de dentro de mim, os andaimes, a gente, usa o andaime, para a obra, aquele negócio, então, senhor, continua trabalhando, no meu coração, continua trabalhando, na minha vida, não desiste, não senhor, Deus, está trabalhando, irmãos, Deus, quer te usar, maravilhosamente, para a glória, dele, sendo, vaso, de barro, mais, preparado, pelo senhor, moldado, pelo senhor, segundo, a vontade, de Deus, que estejamos, disponíveis, para Deus, para sermos, trabalhados, como barro, nas mãos, do oleiro, para sermos, vaso, segundo, a vontade, do senhor, amém, amém, ouve, sua fronte, diante do senhor, meu irmão, meu irmão, que está aqui, você que está nos acompanhando, da internet, tem alguma coisa, na sua vida, que precisa, ser retirado, retirada, algum pecado, transgressão, de omissão, um jeito de ser, é o seu temperamento, que precisa, precisa ser trabalhado, é alguma coisa, que está guardada, das sete chaves, o que que é, talvez as pessoas, não veem, mas, o oleiro, quer tirar, com seu poder, com a sua graça, quer fazer de você, uma nova pessoa, confessa, diga, para Deus, isso que o Espírito Santo, está mostrando, ao seu coração, nesta hora, diga, do seu, desejo, de vencer, de ter uma vida, realmente, plena, nas mãos, de Deus, Senhor, aqui está, a tua igreja, somos, a tua igreja, Senhor, estamos, a tua casa, de oração, teu povo, está, muitos acompanhando, de longe, abençoa-nos, abençoa cada um, ajuda-nos, Senhor, a nos lançar, nas tuas mãos, poderosas, para sermos, transformados, pelo teu poder, ó Deus, há coisas, que ninguém vê, só o Senhor, mas, que precisam, ser tiradas, transformadas, ajudam-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, abençoa o teu povo, nesta manhã, obrigado, pelos dízimos, e ofertas, que foram entregues, para o sustento, da tua obra, obrigado, por esses irmãos, e irmãs, que com fidelidade, e obediência, sustentam, a tua obra, abençoa aqueles, que, estão perdendo, esta bênção, de se, submeterem, a tua vontade, e de obedecerem, a tua palavra, neste particular, ó Deus, que possamos, confiar em ti, e saber, com certeza, que todas, as nossas, necessidades, serão, supridas, pelo Senhor, ajuda-nos, a confiar, Senhor, e não, ficarmos, presos, as coisas, materiais, ó Deus, de amor, abençoa, cada um, que está aqui, os que nos, acompanham, obrigado, pelos aniversariantes, desta semana, de nascimento, casamento, abençoa o Senhor, fortalece, essas vidas, e esses casais, assim, oramos, assim, te agradecemos, por tudo, em o nome, de Jesus, amém,